Bom dia! Boa quinta-feira para todos! Mais tempo! Doenças manifestadas na vesícula, mexiga e rins. Publicado no livro A Arte do Jorim, volume 3, editora Luiz Orens, traduzido pelo reverendo Milhoro Nakaj. Ictirícia. Tudo que a medicina fala sobre doenças no fígado não pode ser considerado como afirmações verdadeiras, pois nenhuma anormalidade se desenvolve nesse órgão. Todos os distúrbios atribuídos a ele, ao fígado, são derivados da presença de toxinas provenientes dos remédios, os quais envolvem e comprimem o fígado, causando forte dor. O acúmulo dessas impurezas também pressiona a vesícula biliar, localizada acima do fígado, e, com isso, a bilis vaza e se espalha pelo corpo inteiro, causando a tirícia. A consequência dessa afecção não se restringe apenas à alteração da coloração da pele, também prejudica a atividade estomacal. Uma vez que a vesícula envia a bilis por meio de um duto biliar para o estômago, a fim de ajudar na digestão, o vazamento desse suco no organismo diminui, ou o seu fornecimento acarretando problemas digestivos. Portanto, a cura verdadeira dessa doença só é obtida se a toxina solidificada na parte exterior do fígado for dissolvida e eliminada. Não há outro meio a não ser esse. O tratamento aplicado pela medicina apenas alivia temporariamente o sofrimento e torna a cura impossível. Mais claro do que Meshushama fala, impossível. Uma pena que alguns membros nem sequer olham isso, né? Aí passa a corrente de limpeza de fígado. Olha, faz limpeza do fígado. É muito bom. Se não fosse membro, ainda vá lá, né? Mas ele membro. Tem jorei. Jorei serve para quem, então? Para nada? Não, jorei não precisa. Faz limpeza de fígado. Olha, o doutor falou, não sei quem falou, o curandeiro falou. Não é normal. Como diz o Salmo de Meshushama, ele fala-se, Por que não me ouve? Tens ouvido de madeira? A pessoa é, ou não quer mesmo, né? Membros assim, de 40, 50 anos de membro. Como pode? Impressionante. E dissemina dentro da própria igreja ideias incorretas que ao invés de ajudar o próximo, está prejudicando o próximo. Por isso o Meshushama fala, tem muita gente que ao invés de ajudar está atrapalhando. Então, sabendo disso, não propagar a ideia errada. Várias vezes eu já falo, se não sabe, não fala. Não sabe. Mas a pessoa é presunçoso. Presunçoso é aquele que acha que sabe. Interessante. Dissolver a toxina que envolve o fígado, a vesícula, aí tudo melhora. Só isso. É só o jorei, mais nada. Aliás, Meshushama fala que a cura para todas as doenças, todas, é o jorei. Não é nada de, ai, tem que cuidar, alimentação. Essa coisa de limpeza de fígado, isso é horroroso. A pessoa toma óleo de rícino com não sei o que durante não sei quantos dias, sei lá, vinagre, detergente, cândida, ácido muriático. Não sei o que é que toma para limpar fígado. Ao invés de limpar com o jorei, não tem, não faz sentido nenhum, não tem cabimento. A origem das pedras no organismo. Dentro dos cálculos no organismo, os mais comuns são o biliar, cálculo biliar. No qual a pedra se forma dentro da vesícula, de onde a bile sai em direção ao estômago. Nessa movimentação, o cálculo é misturado ao suco biliar e é enviado para o órgão digestor. No entanto, sua passagem pelo dudo da vesícula é penosa. Nessa hora, a pessoa sente uma dor insuportável. Os médicos consideram essa doença especialmente difícil de tratar. Há algum tempo, inventaram um equipamento que introduz um fio bem fino pela garganta até alcançar o estômago na tentativa de retirar a pedra e descobrir o duto. Desobstruir o duto. Esse método não apresenta resultado satisfatório. Quando a pedra é pequena, ela passa sem problemas pelo duto e desce até os rins, onde a crescida por toxina úrica começa a aumentar de tamanho paulativamente. Nesse ponto, a doença passa a ser chamada de cálculo renal. Medicina, o que é que faz? Arranca a vesícula. Ah, está com pedra na vesícula. Tira fora. Isso aí serve para nada. E a pessoa vai passar a ter problema em outros órgãos. Com certeza. Absoluto. Absoluto. Toda pessoa que extrai qualquer órgão do corpo, qualquer pedaço do corpo, tira fora, dá problema. Dá problema. Pode ser qualquer outro tipo de problema. Já vi caso de pessoa, doou o rin. Doou o rin. Passou algum tempo, problema no coração, infartou. Não morreu. Teve muita proteção. Não morreu. Mas era para ter. Mas não morreu. E é assim. É assim. Porque tira a vesícula. Tira o rin. Tira não sei o que. Mas a mácula não sai. A nuvem espiritual que se transforma nessas toxinas que atrofiam o órgão, ou que espreguem o órgão, ou que penetram no órgão e gera esses cálculos, que é a toxina solidificada, que é o lugar onde estão as nuvens espirituais, as nuvens não saem. Aí essas nuvens vão se acumular em outro local. Vai dar problema em outro local. A gente estudou isso semana retrasada. Passada. Não, passada. Hoje é ainda quinta, né? Semana passada a gente estudou sobre isso. Esse livro é o tipo de livro que a pessoa tem que ler sempre. Ah, eu já li esse livro uma vez faz uns 10 anos. Não adianta. Não vai lembrar. Tem que estar lendo sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre lembra. Aí talvez uma hora entra na cabeça da pessoa a verdade. Mas sem ler, qual que vai assimilar a verdade? Pessoa, a cabeça da pessoa é cheia de conceito errado, da era da noite, a capacidade de julgar o certo e o errado é estar abalado. Acha certo, por exemplo, fazer limpeza do fígado. Acha que está certo. Limpar o fígado. E está certo mesmo. Mas da forma correta. Como o Meshussan ensinou. Chorei. Aí as nuvens que são a causa vão ser eliminadas. As toxinas vão ser dissolvidas. As pedras vão ser dissolvidas. Vão ser eliminadas tudo. Sai tudo. Volta para o normal. É isso que tem que entender, né? Devido à atividade dos rins, a pedra se movimenta e fere. A parede interna do órgão. Então a ureia penetra nessas feridas e provoca dor e sangramento. Nesse estágio, o diagnóstico muda para a tuberculose renal. Com o tempo, essa pedra avoluma-se de forma progressiva. E quando fica demasiadamente grande, chega ao ponto crítico de ameaçar a vida do paciente. A medicina extrai o rim doente por meio de cirurgia. E fala assim, Ah, tem dois. Só precisa de um. Com um você vive... Eles falam assim. Com um rim você vive normalmente. É capaz até de algum médico falar assim, Ah, por isso que Deus fez dois. É que é para poder tirar um. Talvez chegue a esse absurdo, não sei. A essa altura o cálculo se tornou uma matéria absurdamente endurecida. Eu mesmo já tive a oportunidade de acompanhar o caso de uma pessoa que extraiu uma pedra tão dura e grande que dela foi feito um anel e um par de amontoaduras. Ambas as peças pareciam joias, pois eram muito brilhantes. A outra manifestação do problema acontece quando a pedra desce até a bexiga, formando o chamado cálculo. O agravamento surge quando essa pedra estaciona na entrada do órgão, obstruindo. Mesmo quando consegue adentrar a bexiga, há o risco de bloquear o canal da uretra. Em ambos os casos, a eliminação da urina é prejudicada e assim, pouco a pouco, o líquido se acumula na parte inferior do abdômen, o baixo ventre, fazendo-o inchar. Nesses casos, o médico tenta desobstruir a passagem da urina com uma sonda. Isso pode surtir um efeito quando a pedra já está no canal da uretra. Mas caso ainda se encontre no lureter, antes de entrar na bexiga, o doente pode até perder a vida. Então, teve um amigo nosso que teve esse problema, sofreu, sofreu demais, viu? Exatamente como está escrito aqui. A urina começou a não sair, não saía a urina. E aí, está no ensinamento. Se a urina não sai, pode até perder a vida. Então, ele ficou, foi no médico. Nesse exame, não apareceu nada no exame. Mas, colocaram uma sonda e aí saiu a urina. Colocaram uma sonda e saiu. E, saía a urina, aí depois ia lá, tirava a sonda. Tirava a sonda, não saía a urina. Colocava a sonda, aí saía a urina. Tirava, não saía. Colocava, saía. De tanto por tirar a sonda, arrebentou com todo... Aí, viram, viram que tinha uma pedra na bexiga. A bexiga, ela tem um caninho. Caninho. Que chama uretra. Que sai a urina da bexiga para sair, né? A pedra ficou parada em cima desse furinho, assim. Quando colocava a sonda, movimentava a pedra, a urina saía. E foi, só no jorei. Só no jorei, só no jorei. Aquela pedra começou a quebrar. Dissolver. Então, saía urina como se fosse areia. E, então, na hora de urinar, era horrível, porque foi cortando todo o caminho. E a própria urina, em contato com esse canal, é terrível, né? Sofreu bastante. Saía sangue misturado com urina, com areia, com... E, por fim, a pedra começou a passar pelo duto. Até chegar na ponta. Chegou na ponta, ele pegou, tirou. Desse tamanho. Fez, inclusive, testemunho. Mostrou lá. E eu estava junto, esse perigo. Com esse ministro. Estava junto com ele, dedicando junto com ele. E eu mesmo ficava assustado. Porque ele tinha hora que perdia totalmente a cor e falava, vai morrer. Acharam que ia morrer. Mas, ainda está vivo. Ainda está vivo. Como se diz, né? Vaza o ruim, não quebra a face. Não é? Formação do cálculo na vesícula. Como falei anteriormente, as toxinas dos remédios se acumulam nos rins e depois vazam, subindo em forma gradual em direção à metade superior do corpo. Em alguns casos, tais impurezas solidificam atrás da vesícula biliar e nela penetram. No interior do órgão, as impurezas se misturam a bilis, formando um composto químico que dá origem às pedras. A cura definitiva só é possível se as toxinas enrijecidas na parte posterior dos rins forem dissolvidas a fim de ativar o funcionamento renal pleno e evitar o vazamento de urina para o resto do corpo, por meio do recebimento de Jolie. A decomposição desse cálculo é relativamente simples. A canalização o transforma em areia para ser eliminado junto à urina. Em curto período, a pessoa se cura completamente. Então, essa limpeza que a pessoa fala de limpeza de fígado, que sai um monte de coisa, sai, 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 sai. Só que eliminou o sintoma, não eliminou a causa. Michel fala que a causa é o mal funcionamento dos rins. Toxina vaza pela membrana dos rins, se acumula na parte de trás dos rins, nas costas atrás dos rins e começa a se movimentar para a parte superior do corpo, pela lateral da coluna. Às vezes, ela não chega no ombro. Às vezes, ela daqui de trás, ela vem aqui para frente. Vem para frente. Começa a pressionar o fígado, o estômago, esse outro negócio, visícola. Ela começa a pressionar. Às vezes, ela penetra. Penetra. Atravessa a membrana, penetra, se solidifica lá dentro. Pedra na visita. É isso. Então, para curar o problema, fazer jorei só aqui não vai resolver, porque continuamente, devido ao mal funcionamento do rin, ela vai subir e vai voltar e vai formar mais. Então, ele fala, tem que fazer o rin funcionar plenamente. O que é que tem que fazer para o rin funcionar plenamente? Jorei. Jorei. Eliminar a toxina que está envolvendo os rins. Os rins não funcionam direito porque as toxinas começam a envolver esse rin e pressionar. Chama atrofiamento renal. Então, é tudo com jorei. Tudo através do jorei. Tudo através do jorei. Né? Não vai atrás de outras terapias. Não ajudam e ainda por cima prejudicam a pessoa. Tem pessoa aqui também, membrana, vem com a orelha cheia de esparadrapo. Eu falo, nossa, será que é espinho? Não, é o tratamento que faz, né? O tratamento. Orelha cheia de coisinho. Aí eu fico pensando, para que que tem jorei? Mas se você fala diretamente para a pessoa, a pessoa é... Não, não adianta, né? Mas, aqui é falado, usado inclusive as pessoas como exemplos. Para que outras pessoas, que de longe, conseguem entender. Muitas vezes quem está perto não está entendendo nada. Mas, de longe, tenho recebido muitas mensagens, muitas, de pessoas que estão modificando a vida através do simples conhecimento da verdade. Porque estão colocando em prática e estão entendendo e estão ouvindo. O ouvido não está entupido. Aí entra, ah, então, peraí, então, eu paro com o negócio de massagem, ministro? Para. Paro com o negócio de acupuntura? Para. Ah, eu recebo reiki? Recebe jorei. Percebe jorei. Percebe jorei. Você não é messiânico? Não estou falando de pessoas que não são messiânicos. Estou falando de pessoas que é, que carrega luz divina. Tem toda, tudo. Já tem a luz. É só levantar a mão. Fazer alto jorei. Faz jorei. Só isso. Né? Faz alto jorei. Faz jorei. Faz jorei. Não faz outra coisa. Vai ter problema. Com certeza absoluta. É só acompanhar. O número de casos de pessoas que fazem de outro jeito e tem vários problemas. Não resolvem. Tá bom? Tá bom. Por hoje não. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.